Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui para gravar um vídeo de eu procurando meus ovinhos que a produção escolheu. Ih, será que tem ovinho aí? Não sei. Será que está quente? Acho que está meio morninho. Acho que mais frio, mais frio. Está frio. Frio, frio, frio. Muito frio. Muito frio. Aí é super frio. Super frio para esse lado. Super frio. Opa! Está esquentando, está esquentando. E aí? Opa! Vamos abrir. O que ovo é esse, Lulu? É o da Barbie. É o da Barbie. E vem com uma bolsinha. Eu achei que isso fosse um carrinho. Eu acho que a bolsa deveria estar por fora, né? Pra não sujar também Esquisita essa bolsa Ou não tem bolsa nenhuma Ou não tem bolsa nenhuma Nossa, é uma... Desperda Tesoura Voltei Cuidado a tesoura Ou um furo Não Quer ajuda? Com a tesoura Pronto, um furo Acho que é duro Já foi do céu Ah, é uma bolsinha de tecido Nossa, é quanto lágico Bolsinha passeio Tá escrito Calma aí Ah, é um... Um trenzinho Bonitinho Saiu procurando uma bolsa de maquiagem Gostou? Gostei Ela é elástica Ela é elástica Uhum É pra pôr lápis dentro É É tipo um penal É um penal Olha o pernete Eu achei que só fiz Sabe aqueles trenzinhos da Hello Kitty Que tem um negócio de cerveja Então acho que eu fiz Próximo Será que tem mais um? Eu acho É que eu já fiz os alvos Eu acho que tem mais dois Isso eu sei E aí? Será que tá quente? Isso aí? Tá frio Perto do chuveiro Tá frio 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 Não, no lixeiro não Olha Oba Ah, esse não é de brinquedo Não Vou contar mais Vou contar mais tarde sobre esse ovo Eu estava em casa e a vovó foi pro mercado Ela comprou esse ovo escondido de mim E o seu aquele E esse foi a minha avó que me deu Que a gente foi pro mercado Ela foi eu E agora? Será que tem alguma coisa aqui no quarto? De quem é esse quarto? Meu, isso tá meio bagunçado Qual que é a palavra mesmo? Desorganizado Não Desarrumado Não Não é isso Bagunçado Não Não é isso Não liga Ah, não liga Essa ainda não é a palavra Frio, 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 frio Nossa Frio, 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 frio O negócio daqui Sim Quanto doce? Tem o bombom Que eu acho que tem o mesmo negócio M&M Coelhinho Fini Fini E L&M Outro M&M Tem mais um Tá no quarto Não sei Onde que falta procurar? No teu quarto você já procurou No teu banheiro você já procurou No seu quarto E agora? No meu banheiro Aí não tem nada Tá tão gelado esse banheiro Pra cá acho que tá mais quentinho um pouco Aí eu acho que tá geladão 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 E aí tá só bagunça Oi E aí? Não, aí não tá tudo gelado Tudo Nossa, acho que vai esquentar Eu acho que tá esquentando aqui Sério? Que quase queimou sua mão Sério? Sério? Que quase queimou sua mão mais pra cima Esse também não vem nada? Também não Dá pra ver a bombom Ah, bombom deve vir Chocolatinho pequeno Vamos ver O único que fez é o da Barbie Mas é que você também já não é bebê, né? Criança bem pequenininha que gosta de bastante surpresa Uma moça que já tem Uma menina que tem quase oito Que já tem oito anos Eu fiz aniversário dia 5 de abril E o meu cachorro que é o Otto Ele vai fazer aniversário dia 9 de abril Bem pequenininho O que será que vem nesse? Vamos ver E aí Lulu Você gostou dos teus presentes de Páscoa? Sim Que tá abrindo antes da Páscoa? Sim É porque os ovinhos eles estavam acabando É que a gente foi pra mata Pra... Porque o meu pai tinha aparelho lá Daí não tinha nenhum ovo Daí a mamãe disse Que eu já voltei pro mercado Que também lá não tinha nenhum ovo Daí ela teve que passar no condo Que ela tava no jacomar Daí ela teve que passar no condo pra comprar meu ovo Eita, quebrou o ovo Quebrou o ovo? Quebrou Eita Ah, mas tudo bem É que eu perdi O que que tem dentro desse? Tem um pacote aqui dentro Ixi Então acho que são chocolates Bombom Ou são ovinhos? Acho que é ovinho É uma coisa... São dois ovinhos Ai, que fofo Bem bebês Bom Próximo Eu sempre disse um negócio Dá pra bolsinha de maquiagem E também pra por lá Vocês perceberam uma coisa? Eu vou fazer uma coisa também Essa é a mamãe e ovo? Esses são os filhinhos dela Porque são da mesma... Da mesma marca Mesma qualidade Né? É do mesmo chocolate Isso Que é o sonho de vals Esse é o meu sonho de vals Eu gosto muito de chocolate Desse chocolate E eu preciso da chileira de novo Porque ele está duro Lolo, vai se despedindo do pessoal Que está quase acabando o nosso tempo aqui Eu estou vendo você pela câmera Falta um minuto Nossa Como assim? Bateria? Tempo do vídeo Tchau Até o próximo vídeo Tchau 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 Obrigado.